Olá, galerinha! Eu sou o Igor Fagundi e estou de volta aqui com o canal Brasil Notícias e a gente trazendo a informação pra você, daquele jeito descontraído, daquele jeito tranquilo, bacana e calma. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, daquele joinha maroto, gente. Compartilha as nossas matérias aí. Se inscreve no canal, dá aquela forcinha legal, beleza? Pra gente poder aí crescer o número de inscritos e o canal também, né? Bom, pessoal, vamos lá. Conta de luz no Brasil tem a quarta maior carga tributária, é entre 33 países. Vamos falar agora de energia elétrica, sua conta, aquela conta miserável. Quando chega no final do mês, você nunca sabe quando é que vem ou quanto é que vem. E quando chega, uma facada no bolso. Vamos lá. A redução de encargos e tributos nas contas de luz do país resultaria em uma tarifa mais barata. Para o consumidor, defende a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a Bradier. A associação lançou na terça-feira, 4, um estudo comparativo com 33 países que mostram que o Brasil possui a quarta maior carga tributária na conta de luz, ficando atrás apenas da Dinamarca, Alemanha e Portugal. De acordo com o estudo que levou em consideração valores tarifários de 2017, 64% do valor que os dinamarqueses pagam pela luz correspondem a tributos, na Alemanha esse percentual equivale a 55%, em Portugal a 52% e no Brasil totaliza 41%. Os dados mostram ainda que as menores cargas tributárias são cobradas no Reino Unido, 5% e no Japão e Austrália, ambos com 9% de encargos. Gente, é um absurdo, você pagar 41% só de imposto na sua conta de energia. Então você tem uma conta de R$100, R$59 é do seu consumo e R$41, quase metade do valor que você paga podia servir para outra coisa, R$41, de R$100, R$41 é do governo. Isso é praticamente um assalto à mão armada. Você trabalha, no fim das contas você trabalha para o governo. Se a gente parar para prestar atenção, a gente trabalha em parte para metade do nosso salário, porque tudo hoje no Brasil é tarifado. É difícil você encontrar uma coisa abaixo de 30%, 35%. É tudo sempre 40%, 38% de tarifa. Você vai comprar uma bolacha, você vai comprar um leite, um café, você vai comprar a sua compra do supermercado, o remédio, tudo que você compra hoje tem uma tarifa altíssima. Então a gente praticamente trabalha em parte para o governo, cara. E ainda o governo acha pouco e rouba a gente pra caramba. Vocês viram a matéria anterior aí da Petrobras, da compra e venda de petróleo, 37 milhões de dólares, equivale a mais de 100 milhões de dólares roubados do povo brasileiro. E ainda a gente tem que pagar por esse roubo e ainda tem que ser tarifado nas contas. Você vê como é que são as coisas. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, galerinha, esse é o Brasil Notícias. A gente continua por aqui, volta a qualquer momento com muito mais matérias para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.